O pavilhão de feiras e exposições de Ponte de Lima recebeu mais uma edição da Verde Noivos. Durante dois dias foram apresentadas as mais recentes tendências para casamentos. Os vestidos e os fatos para os noivos estiveram entre as principais propostas. Este ano, 2003, tende a ser um ano de muito sucesso para os casamentos, para as quintas e para a nossa área. É uma nova época de animação para os casamentos. Nós queremos promover novamente a área dos noivos. Estamos nesta área há 20 anos e temos neste stand duas propostas. Uma proposta para a família da noiva e uma proposta para a família do noivo. Não é a primeira vez que nós participamos nas feiras Verde Noivos. E nós participamos com o objetivo de dar-nos a conhecer, principalmente ao Alto Minho, que é os nossos conselhos aqui vizinhos para mostrar o nosso produto e os nossos noivos queridos para eles virem nos visitar à loja. Na 14ª edição da Mostra de Casamentos, tiveram presentes cerca de 60 expositores locais e também de outros pontos do país. Tem um espaço bastante interessante, em Jornal de Lima, portanto, o Solar de Merudo. Fazemos, recebemos muitos noivos. Gostamos muito de fazer casamentos e outras coisas também, batizados, etc. E aqui acho que é o espaço ideal para mostrar aquilo que fazemos. Esperamos, enfim, encontrar muita gente que goste de nós e que venham visitar aquilo que nós temos para apresentar, que é um salão maravilhoso, uma quinta maravilhosa e o serviço à medida também. Apesar de estarmos em Ponto de Lima, em Braga e em Vila do Conde, acabámos por criar aqui uma relação especial com Ponto de Lima e com esta feira. Então foi inevitável, viemos 2019, viemos 2020 e, claro, não pudemos vir mais. Não foi possível, não é? Mas estamos cá agora em 2023, prontos para abraçar novamente este projeto. Esta edição marcou o regresso da Verde Noivos, que já não se realizava desde 2020 devido à pandemia. Este tipo de eventos é para dar oportunidade ao setor de poder aqui em Ponto de Lima demonstrar as suas atividades e a todos os empresários deste ramo, desde os restaurantes, das quintas, dos vestidos, de toda esta área que envolve os casamentos, poder ter uma oportunidade de apresentar as suas soluções para este tipo de eventos e as suas novas apresentações. A Verde Noivos faz parte da iniciativa em época baixa Ponto de Lima em Alta e durante o fim de semana voltou a atrair centenas de visitantes a esta vila. Tchau, tchau, tchau.